Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para mostrar um recurso bastante simples, que é o de inserir um link dentro de uma sessão ou tópico, para apresentar, seja um livro, um vídeo, qualquer outro conteúdo que você julgar que seja melhor apresentar dessa forma. Para isso, você vai clicar no botão de ativar edição, vai escolher o tópico em que você deseja inserir esse link, vai clicar em atividade ou recurso e buscar lá o URL. Clica em adicionar, vai dar um nome aqui, por exemplo, livro ambiente virtual de aprendizagem. Vou buscar a URL externa, onde está hospedado esse arquivo e vou colar. Posso colocar uma descrição aqui ou não, lembrando daquela máxima, que se eu quero que apareça lá na página principal, eu tenho que clicar aqui, senão ela não vai aparecer lá. O que é importante aqui são as questões de aparência. Automático, ele vai aparecer na página principal, ele vai clicar e ele vai aparecer na segunda página, indo para o aluno fazer o clique e fazer a visualização do arquivo. Eu gosto de duas aqui, ou abrir direto ou abrir em uma janela pop-up. A depender também do tipo de arquivo que você está colocando, ele pode permitir a incorporação ou não. Eu vou colocar aqui primeiramente no abrir. Não vou mexer nas outras variáveis. Salvar e voltar ao curso. Está lá o nosso livro. Se eu clicar aqui, na mesma janela, ele abriu o nosso livro. Essa é uma opção. A outra opção, você vem aqui, clica de novo em editar configurações, a gente vai lá na aparência e troca. Colocar uma janela pop-up. Você pode definir o tamanho dessa janela. Eu vou deixar do padrão que o Moodle deixou aqui. Aí o aluno, ele vai vir aqui, ele vai clicar e vai abrir o arquivo numa janelinha. Ele vai poder continuar navegando no curso do Moodle, o curso que ele está vendo no Moodle, e ao mesmo tempo vai estar olhando ali o PDF do arquivo que precisa ser visto. É bem simples esse recurso que é chamado de link. Se eu trabalhar com aquela opção, que é a primeira aqui, de automático, ele vai ficar dessa forma aqui. Você vai clicar aqui, ele vai abrir de volta, aí o aluno vai clicar e visualizar o arquivo. É um processo um pouquinho diferente apenas. Beleza? Bem simples o recurso.